Bom dia, e aí pessoal, olha que céu lindo que amanheceu hoje em Ribeirão Preto. E aí, você já fez a sua oração hoje? Uma oração de agradecimento a Deus e uma oração pedindo a proteção de Deus. Que Deus proteja todos vocês, todos nós e principalmente aqueles que não podem parar. Os lixeiros, os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal que trabalha na área de saúde, policiais, os caminhoneiros. Todo esse pessoal que não tem como parar. Então, nós temos que pedir a bênção para eles e que eles também se protejam bem durante o trabalho deles. E a gente tem que fazer uma oração de agradecimento a eles. Então, coloquem aí um agradecimento a todos eles. Amém. Oi. Boa tarde, estou aqui na rede. Descansando, estou meio estressada. Estou aqui na rede, estou estressada. Descansando, ouvindo o jornal regional ali na TV, dando as notícias da cidade. E olhando aqui, gente, hoje está, o pessoal está vazio, gente, está vazio. O estado de São Paulo está em estado de calamidade pública. Todo mundo, só esses serviços essenciais. E eu para meio paranoica. Gente, eu tive que buscar uma encomenda na portaria mesmo. Deu um pânico a hora de eu sair na porta. Quando eu voltei, tomei banho de cabeça aos pés. E botei tudo para lavar, tudo que eu tinha posto na mão. Madrugada, meu povo. Boa madrugada. Estou costurando, ó. Boa de madrugada, que já é mais de meia noite. Estou ali assistindo a novela Cabocla, ó. E olha o que eu estou fazendo. Eu não achei máscara para comprar. Aí eu resolvi fazer. Pronto. Minhas máscaras estão prontas. Uma para mim e uma para minha mãe. Olha só. Fiz com isso aqui, gente. Duramax. Vocês já usaram isso? Vem no mercado para vender. Vou fazer mais umas. Ficaram ótimas. Isso aqui é elástico, ó. Depois do que o presidente falou, né? No discursinho dele. Que isso é só uma gripezinha, um resfriadinho, né? Aí, então a gente resolveu fazer umas máscaras, né? Bom dia, pessoal. Mais um dia bonito hoje, né? Já amanhecemos cheio das polêmicas, né? O presidente falando aí que vai acabar com a quarentena. Que todo mundo tem que pegar a doença mesmo. Que só os velhinhos que tem que proteger. E totalmente na contramão do que está indo. Do que está acontecendo, né? E eu vou continuar protegendo aqui a minha mamãe. Agora ele fala isso porque ele provavelmente já pegou a doença, né? Ele sabe que ele já está imune. E aí ele não está nem aí com ninguém. Velho com mais de 70 anos não vota, né? Para quê? Se ele vai se preocupar com o velho. Depois morrendo todos os velhos com mais de 70 anos resolve o problema da previdência, né? Imagina só. Quantas pensão, quantas não vai ter que pagar a mais? Oi, gente. Boa tarde. Estou aqui deitada na minha rede, ó. Hoje eu resolvi mostrar a minha carinha. Eu estou olhando aqui, ó. Daqui dá para ficar olhando lá fora. E eu fico olhando aqui os movimentos. Ai, eu já fiz tanta coisa hoje, gente. Até costurei. Recebi a minha compra do mercado, demorou cinco dias para chegar. Eu faço compra pela internet. Demorava um dia antigamente, agora demorou cinco dias. E aquelas duas bolinhas ali atrás, eu estou fazendo exercício com a minha mãe. Para a gente não ficar parada. Sabe, gente, eu... Cada vez que eu desço lá embaixo, eu entro num pânico, assim. Eu fico perguntando como é que as pessoas que têm que andar na rua estão fazendo. Ai, meu cabelo, está precisando da minha cabeleireira. Cadê ela? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Olha, já são mais de onze horas, né? Mas eu já fiz muita coisa. Já dei o café da manhã da minha mãe. Já assisti a missa da Aparecida. Já limpei toda a minha casa. Higienizei tudo. Já tomei meu banho. Agora a mamãezinha está tomando banho dela. E a gente... Eu estou vendo que... Não sei. Parece que aumentou um pouco o movimento. Mas eu vejo muito caminhão de entrega. E o que eu vou fazer agora? Olha aqui, gente. Aqui é o quarto que a minha sobrinha costuma fazer lição de casa. Mas como ela não está podendo vir aqui, eu transformei numa mesa de costura. Estou costurando. Aqui tem um espelho que a gente ensaia nossas coreografias de dança. E é assim, né? Boa noite. Décimo primeiro dia de quarentena. E eu vou contar uma historinha. Que eu ganhei um livrinho umas vezes na capa do Sabão e Pó, quando eu tinha uns sete anos. E eu li a historinha de um ratinho. E ele e os outros ratinhos estavam indo por um caminho e de repente se depararam com uma montanha. E aí, eles não conseguem... Todos falaram, vamos voltar. Não vamos conseguir passar. Mas aí um ratinho pegou. Um baldinho foi lá, raspou, raspou, pegou. Encheu de terra e voltou. E foi e fez de novo. Fez de novo. Os outros ratinhos falaram, Ei, seu bobo, assim... Você não vai conseguir acabar com a montanha. Retirar a montanha. Ele falou, sozinho, não. Mas eu estou fazendo a minha parte. E aí, você está fazendo a sua parte? Boa noite, meus lindos. Décimo segundo dia de quarentena. E eu aqui na minha casa com a minha mãe. Sabe o que eu fiz hoje? Além de tudo aquilo que eu faço? Eu atualizei minha agenda. Ou melhor, eu reagendei a minha agenda. Porque eu tinha várias coisas que eu tinha agendado para fazer em abril, maio, junho. Sabe o que eu fiz? Quando entra setembro e a boas noventa nos campos. Pois é, eu reagendei a maioria dos meus compromissos para setembro. Pronto. Até agosto eu estou tranquila. Na minha casa o máximo de tempo. Protegendo eu e minha mãe. Sem se preocupar. E pronto, acabou. Tá bom? E quem puder, fique em casa o máximo de tempo possível. Oi, olha a chuva, Priscila. Priscila dormiu o dia inteiro. Só levantou agora. Vai descer do prédio dela, né? Né, Priscila? Como é que foi seu dia? Dormiu o dia inteiro, é? Eu fiz crochê, fiz almoço, fiz macarrão. Hein? Como é que tá a tua carentena? Nossa, tá firme e forte, ó. Olha a chuva lá fora, ó. Ainda bem que choveu. Porque aí esse povo sai da rua, né? Gente, hoje eu vi tanta gente fazendo caminhada. Mais do que eu gostaria de ver. Será que esse povo não tem medo do vírus? Ou quer pegar o vírus e transmitir pra um monte de gente? Porque uma pessoa que pega transmite pra dezesseis ou até mais. Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Boa tarde, pessoal Ó, duas semanas de quarentena Vocês vão observando aqui A entrada e saída do meu condomínio Sabe o que eu tava pensando agora? Enquanto eu tô aqui na minha janela Tomando um pouquinho de sol Eu tô pensando Que durante essas duas semanas Eu só saí uma vez Pra pegar lá embaixo A minha entrega do supermercado Aí eu pensei Uma outra coisa Jesus Quando foi no deserto Ser tentado por Satanás Satanás falou pra ele Pula desse alto aqui, ó Que Deus vai mandar anjos Pra te salvar Aí Jesus respondeu pra Satanás Vá de retro Não deves colocar seu Deus à prova Se Jesus não colocou Deus à prova Por que, então Que você vai sair de casa E colocar Deus à prova Não vai fazer igual Nosso presidente Que acha que é mais do que Jesus E tá colocando Deus à prova E contaminando as pessoas